Você, Abel, qual é a importância que o Arthur tem no time, né? Porque pode parecer coincidência, mas na minha visão não é? Que quando ele entra no time, dá uma ajustada, inclusive, no setor defensivo. Não é só a produção ofensiva. Ele tem essa missão também, e gostaria que você falasse sobre o jogo. E o Arthur também, né? Que voltou, aparentemente, pra casa, né? E já se adaptou rapidamente ao time. Paulo Massini, obrigado pela oportunidade. Olá, boa noite. Eu, para a imprensa brasileira, já falei sobre um jogador ser 50% ou 100%. 50% é o típico jogador brasileiro, que é muito bom de bola, mas esquece das tarefas defensivas. E hoje o futebol moderno, o talento só não ganha o jogo. Pode fazer golos, pode fazer dribles, pode fazer assistências, mas depois é preciso ajudar a defender. No futebol moderno, nas equipas do Guardiola, nas equipas do Clope, nas melhores equipas do mundo, todos atacam e todos defendem. E nós fomos buscar, como disse, eu não lhe ensinei nada. Tudo o que ele tem, estamos a trabalhar aqui há dois meses, um mês e tal, dois meses, mais ou menos. Isto foi dos treinadores anteriores dele. Eu não, só, só disse, olha, joga, conheces o clube, conheces a casa, tem aquilo que nós gostamos. Ataca, defende, cruza, faz golos, é o que nós pedimos a um ponta, que faça assistências e golos. É isso que eu gosto de ver num ponta. Não gosto de ver pontas que, gosto de ver pontas com sumo. Sumo. Não adianta ter aquela laranja muito, que a gente vai ao mercado uma laranja muito bonita e depois a gente abre a laranja e não tem sumo. Eu prefiro aquelas feias, a gente as abre, mas depois que saia sumo. Nós queremos sumo e, felizmente, agradecer ao Barros e ao Presidente que fizeram um esforço para contratar um jogador, não há dúvidas para ninguém, como eu já disse quase no início do ano, quando falei dos jogadores que nós precisávamos de contratar. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo que ficou do nosso jeito, depois da expulsão do nosso adversário. É um jogo que se previa difícil, mas com mais um, acho que o jogo podia ter ficado logo resolvido na primeira parte. Deveríamos, pelas oportunidades que queríamos, com um bocadinho mais calma, vir com um resultado mais gordo para o intervalo. Isso não aconteceu. Na segunda parte, com calma, com a nossa forma de atacar, de defender, subimos o Veiga para não deixar o nosso adversário gostar do jogo. E foi uma vitória justa, mas ficou facilitada pela expulsão. Boa noite, noite especial. A noite que eu sempre sonhei com a camisa do Palmeiras. Destacar também o empenho da equipe. Desde o primeiro minuto, a gente sempre buscando gol. E muito feliz, acho que, principalmente com o empenho da equipe. Com o Rony também, que a gente sabe que é um cara trabalhador que sempre está buscando nos ajudar. Então, foi muito feliz com dois passes e foi abençoado com o gol. Então, noite especial aqui vai ficar sempre na minha memória. Boa noite. Abel, você regulou mais uma marca aí do Felipão. Não sei se você sabe, 23 vitórias na Libertadores. É o técnico com mais vitórias na história do Palmeiras na história da Libertadores. Você, 33, Felipão, 43 jogos. Certamente você vai passar ele. Eu queria que você falasse desse olhar que você tem para a Libertadores, para uma competição como essa, conquistar tantas vitórias que não é fácil. E fala também um pouquinho sobre o Rony que desencantou. Se você teve alguma mudança na participação de conversar com ele, ou mudança no posicionamento, alguma coisa desse jeito. Que quando ele fez o gol, ele até falou, estou mais aliviado. Olha, falando do Felipão, eu vou partilhar aqui uma coisa com vocês. A última vez que fomos almoçar, ele fugiu e não pagou. Ele é forreta. Ele é igual ao Tele Santa Ana, segundo eu sei. Mas não há problema. Alguém pagou por nós. Foi um gosto almoçar com ele. É sempre um gosto de partilhar ideias com ele. Isso és tu que me estás a dizer, eu não sabia. Fico só feliz por ser mais novo do que ele. Só isso. E espero chegar à idade dele. É só isso que eu peço. E é uma pessoa com quem eu gosto muito. Vocês sabem. Não é de hoje. É de algo que ele fez por um país que é Portugal. Que uniu todo o Portugal em torno de uma seleção. Quando ele chegou era um bocadinho dividido. Uns torciam Porto e Benfica, Porto. E ele conseguiu fazer magia. E pôs toda a gente a torcer pelo mesmo. Mesmo não ganhando, deixou raízes e uma planta muito forte. Ou seja, uma semente muito forte para aquilo que vinha a acontecer no futuro. Que foi ganhar o Europeu com o Fernando Santos. Mas falar dele para mim é sempre um orgulho, uma admiração e uma estima muito grande. Por tudo aquilo que ele representa ou representou para mim e para o meu país. Em relação ao Rony, o Rony é como todos os avançados. Tem momentos. Momentos muito inspirados. Outros momentos não inspirados ou desinspirados. Como foi aquela oportunidade que ele falhou na segunda parte. Se estivéssemos no treino, se eu pudesse, dava-lhe uma sapatada, mané de carinho. Portanto, não podes falhar isso. Fera, não podes falhar isso. Mas ele trabalha muito e sabe. A única coisa que eu lhe pedi, falei com ele sim. Às vezes nós, na nossa vida, andámos sempre à procura de desculpas. Quando as coisas não estão bem, alguma coisa não está. Andámos sempre a focar a nossa atenção fora e não dentro de nós. E eu só lhe fiz uma pergunta. E foi hoje de manhã. Estávamos lá, chamei-o. Coisa muito simples. Perguntei-lhe se ele estava a fazer tudo. Viu? Uma coisa sequência. Se ele estava a fazer tudo. Para não se preocupar com tudo o que se passa a bola. Olha primeiro para dentro. Se tu fores o Rony, não o Rústico, o Guerreiro, o gol vai aparecer de forma natural. Eu não quero o Rony Rústico. Quero o Rony Guerreiro. E os gols aparecem de forma natural. Como o Arthur disse muito bem. Ficámos felizes por ele. Ficámos felizes da forma como os colegas também comemoraram o golo dele. Porque ele trabalha muito. Vocês sabem que ele partiu o braço. Viram que ele não comemorou o golo na cambalhota habitual que ele faz. Porque aquilo ainda não está a 100%. Mas feliz. Feliz por ele. Feliz para a equipa. Acho que os nossos jogadores merecem por quanto se dedicam. E mais uma vez é um orgulho muito grande ser treinador deste grupo de caráter de homens. Aqui, boa noite. Outra característica de jogo. Então, acho que todo jogo a gente tem que encarar com determinação, com foco. Então, a gente vem pensando que era um jogo muito difícil. Um jogo que a gente precisava de três pontos para ficar ali forte e firme no grupo de classificação. E a gente conseguiu. Teve a expulsão já no início do jogo. Mesmo com a expulsão ainda foi difícil, né? Mas, claro, com o empenho da equipe, com todo mundo focado, a gente foi muito feliz. Fui feliz também com dois gols, com dois passos do Rony. E o Rony também foi feliz com o gol. Então, agradecer a Deus, agradecer a equipe, o empenho da equipe. Continuar assim que domingo já tem outra batalha, outra história. Você está a falar do Amâncio. Eu, passado 30 anos, consegui conhecê-lo pessoalmente. 30 anos. Pessoalmente. Eu era a apanha-bolas, gandula, como se diz aqui. Se passa a pelota. E eu não consegui. Eu ficava atrás do golo. Eu nunca consegui. Ele era paraguaio quando chegou baixinho. Centro-avante, baixinho. Como vai fazer golos? Mas depois começou a fazer golos e virou o ídolo da minha cidade, que é Penafiel, Amâncio. E foi um prazer tirar foto com ele, com o filho, com as netas. Vir aqui ao Paraguai, pela primeira vez, estive próximo dele, tive a oportunidade. Era o ídolo, ainda é. Os meus amigos lá de Penafiel, todos me ligaram. Ei, tiraste foto com o Amâncio. Era nosso ídolo, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos. E foi um prazer ver um Amâncio. Era o nosso centro-avante do Penafiel, do tamanho dele, mais ou menos. E me lembro nós, quando ele chegou, a dizer, como vamos já ser golos assim, com este tamanho? Mas depois virou o ídolo. Foi um prazer estar com ele outra vez. Abel, aqui na sua esquerda, por favor. Quando a gente olha esses três atacantes do Palmeiras titulares hoje, até fisicamente eles são parecidos. Mas eu queria que você detalhasse as diferenças deles e como que o perfil de cada um se complementa dentro de campo. Boa pergunta. Olha, o Rony é claramente um centro-avante de ataque à profundidade. É um jogador que nos dá o esticar a equipa. E nós, muitas vezes, quando jogamos contra adversários que fecham, que têm pegada, para nós criarmos o espaço entre linhas, como nós chamamos, nós temos que ter jogadores na frente que corram para a frente para espaçar. Ou para receber a bola, se quiseres meter uma bola mais longa, ou se quiseres jogar entre linhas, haver esse movimento que muitas vezes não vai receber a bola, mas vai abrir o adversário para nós podermos meter a bola no Veiga ou no Jonathan, para depois poder assistir os pontas. O Arthur é semelhante ao Dudu. É um jogador desequilibrador. É um jogador que corre para a área com bola e corre para a área sem bola. Por isso ele faz mais golos. Uma das características dele é essa. É não só transportar a bola para o golo e chutar, como ele faz, mas também quando a bola está do lado contrário, aparecer como segundo centroavante. É o que pedimos ao Dudu também. E depois tem esta característica, que vocês sabem, é um jogador que, para além de ter todas estas virtudes ofensivas que são dele, tem o caráter de perceber que há um compromisso coletivo que todos temos que ter. Senão é difícil de ganhar. É o ajudar o lateral a defender, porque o lateral também o ajuda a atacar. E o Dudu vocês conhecem, não vou estar a descrever o Dudu. Queremos que ele traduza todos os seus dribles em golos, todos os seus dribles em cruzamentos. Está muito melhor naquilo que é o compromisso defensivo dele com a equipa, a forma como o discurso dele, como ele fala, o importante é que a equipa continue a ganhar. Eu acho que ele, a par do Everton, deve ser o jogador que mais tempo tem da nossa equipa, mas falar do Dudu, vocês conhecem tão bem como eu, ou melhor. Abel, 14 jogos de invencibilidade do Palmeiras, é a maior invencibilidade de um time na primeira divisão. Por que você acha que o Palmeiras está tão forte, conseguindo essa invencibilidade, mesmo às vezes não fazendo grandes apresentações, no último jogo de condições baixou um pouquinho a competição, mas por que você acha que mantém esse retrospecto? Olha, o futebol é mágico. Nós o ano passado perdemos uma vez na Libertadores e ficámos fora da final. O Atlético, uma vez, durante a prova toda, uma vez. O futebol é isto, e quem não perceber isto, e a nós que estamos deste lado, eu não faço julgamentos depois do resultado acontecer, não é? Que é a vossa função, é julgar depois dos resultados acontecer. Eu não, eu tenho que imaginar antes, porque depois no final é fácil para mim dizer, ele jogou bem, jogou mal, devia ter feito, não devia ter entrado o Manel, devia ter entrado o Joaquim, ser profeta do acontecido é para quem está sentado, eu não sou profeta do acontecido. Eu tenho que ver as coisas antes na minha cabeça, e elas têm que fazer sentido para mim, e depois eu aceito o resultado que for. É consequência do trabalho, eu não, já vos disse, eu não, perguntaram ao Guardiola o que é que ia fazer, era a quarta ou quinta vez que chegava às meias finais, o que é que ia fazer? Ele, pá, fazer as mesmas todas que fiz, ano passado, que perdemos, vou pedir aos jogadores, só para ficarem calmos, mas para fazer o mesmo. Este ano passaram, não é? E é isto, o futebol é mágico, estar a querer dissecar, eu gosto, porque a galera quer fazer do futebol uma ciência, quer 2 mais 2 é 4, o futebol não é uma ciência exata, há quem não queira fazer, analistas, comentadores, e essa é a vossa função, mas o futebol não é assim, o futebol não é assim, o futebol tem vida própria, o futebol tem momentos que é aleatório, tem questões que tu não controla, hoje o jogo ficou muito favorável ao nosso, ficou favorável a nós, porquê? Porquê que ficou favorável? Houve uma expulsão, isto não está no meu plano de jogo, isto não está no meu plano de jogo, olha, atenção galera, hoje vamos jogar com mais um, e fiquem tranquilos, não é assim que funciona, o jogo tem vida, o que nós temos que fazer é isso que eu lhes peço a eles, não há nada nem ninguém que nos impeça de dar o nosso melhor, não há nada nem ninguém que nos impeça de dar o nosso melhor, e depois a gente aceita o resultado, e se perdermos, siga, só temos 3 dias para descansar ou 2, às vezes até nem temos, temos que jogar cansados, siga, siga, e isso é que faz, pois os resultados que tu vês são, olha, eu ainda não fiz nenhum golo, nenhuma assistência, tenho muita sorte, sou um treinador de muita sorte, ter um clube absolutamente espetacular, com todas as estruturas, jogadores de top, nada lhes falta, tudo em dia, pagámos a tudo e a todos, não é, e isso, nesta competição, se todos, devíamos cumprir todas as mesmas regras, e pronto, mas, seguimos, dando o nosso melhor a cada jogo. Obrigado. 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 Obrigado.